Chegada do frio preocupa e mobiliza poderes públicos no município de Itapema. Vereador quer que servidores municipais e professores da rede municipal de ensino tenham um curso de primeiros socorros. Banda Coletivo Tapera é homenageada aqui na Câmara de Vereadores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornal da Câmara. E o município de Itapema e a Câmara de Vereadores estão mobilizados no atendimento às pessoas em situação mais complicada neste momento de frio intenso em todo o estado de Santa Catarina. Com a previsão de frio intenso para todo o estado de Santa Catarina, o município de Itapema, através da Secretaria de Assistência Social, está fazendo um mutirão para acolher as pessoas que estão em situação de rua. Aqui ao meu lado, a Secretária de Assistência Social, Gabriela Nascimento, que vai explicar um pouco melhor para a gente como vai ser esse mutirão. Essa ação é uma ação da Prefeitura de Itapema, da Secretaria de Assistência Social, em conjunto com a Secretaria de Saúde e Segurança Pública. Inicia na terça-feira, dia 27, e termina no sábado, após o café da manhã. E como vai ser essa ação? De que forma que as pessoas chegam até aqui? A nossa equipe de abordagem vai estar nas ruas, fazendo esse acolhimento das pessoas em situação de rua. Eles trazem até o nosso abrigo, essa pessoa é acolhida, passa pelo teste do Covid. Aí depois, a assistente social faz esse acolhimento também com eles, toma um banho, janta e tem a noite de sono. No outro dia, pela manhã, logo vai ser servido o café da manhã e a pessoa segue a sua vida normal, a sua rotina do dia a dia. E, em sequência, até sábado nós vamos criar essa rotina para eles. A pessoa vai embora pela manhã, mas ela retorna à noite? Isso, ela pode retornar a partir das 18 horas, eles podem vir sozinhos, como nossa equipe de abordagem também estará fazendo esse acolhimento para eles nas ruas também. Vocês têm um ônibus para isso? Nós temos um ônibus da assistência social que estará fazendo esse acolhimento das pessoas. E quem está vendo uma pessoa em situação de rua, o que deve fazer? Chama, aciona vocês, liga para a polícia, o que a pessoa faz? Isso, se vocês quiserem entrar em contato, pode ligar para a nossa equipe de abordagem, que a abordagem estará de plantão e fará esse acolhimento a qualquer momento do dia, a qualquer hora do dia. E vocês estão precisando ainda de alguma doação? Tem algo que a população possa fazer para ajudar nesse momento? Eu sempre falo que toda doação é bem-vinda. Quem tem um coração grande pode chegar até nós, que nós estamos aqui para receber. E tem algo que vocês estejam precisando no momento? Cobertor, travesseiros, roupa de cama, enfim, esses kits de higiene, de limpeza, é aquilo que eu falei. Toda doação para nós é bem-vinda. A assistência social está de portas abertas e esperando o coração das pessoas aquecer um pouquinho mais e aquecer esse inverno que está chegando aí, hein? E vai ser bem intenso. O vereador Alexandre Chepa, presidente da Câmara, na segunda-feira, dia 26, indicou que a Prefeitura preparasse uma força-tarefa para atender os moradores em situação de rua. Várias empresas estão se mobilizando, contribuindo com doações. Para ele, é muito importante essa parceria executivo, legislativo e população. É uma ação muito importante, onde vai ajudar, principalmente esses moradores de rua, nesse frio aí, para nenhuma pessoa perder a vida. Então, isso mostrou que Itapema é uma cidade unida, né? Mostrou essa união do Poder Executivo, do Poder Legislativo, todo o secretariado, todos os voluntários em ajudar o próximo. Então, esperamos que esse projeto não seja só agora, no frio, né? Que ele continue, porque desde o ano passado a gente está solicitando, em conversa com vários pastores, várias igrejas, solicitando um centro de passagem. Não para deixar as pessoas ali direto, mas que eles façam uma triagem, que procure uma clínica, ou se internar essas pessoas, ou para eles irem novamente para a cidade de origem deles, ou colocá-los no mercado de trabalho. Então, seria muito interessante nós dar continuidade nessa casa de passagem. Está tramitando aqui na Câmara de Vereadores um projeto de lei que prevê que os professores da rede municipal de ensino e os servidores públicos municipais sejam capacitados em primeiros socorros. Está tramitando na Câmara de Vereadores de Itapema o projeto de lei 71 de 2021, que trata da obrigatoriedade de realização de cursos de primeiros socorros para servidores e professores nas escolas e centros de educação infantil de Itapema. A proposta tem como objetivo prevenir fatalidades no ambiente escolar, capacitando todo o núcleo para agir em caso de emergência. Eu sei que é de grande valia, é um projeto excelente, a gente fez várias consultas em vários municípios, e vários municípios estão com esse projeto já em pauta. Então, uma coisa a mais para o nosso município é que vai ter um profissional da área de educação dentro de cada escola que vai ser profissional de primeiros socorros. Então, isso, até hoje, eu acho que não houve nenhuma fatalidade na nossa escola, mas para a prevenção é um excelente projeto. Conversamos com o tenente Michael, do Corpo de Bombeiros de Itapema, sobre a importância das pessoas saberem prestar o primeiro atendimento e também sobre os principais acidentes que ocorrem com as crianças em idade escolar. É muito importante que os profissionais de educação que trabalham diretamente com as crianças nas escolas, possam ter essa capacitação para poder efetuar esse primeiro atendimento, porque esse primeiro minuto, desde o que aconteceu ali o problema com a criança até a chegada de uma viatura de socorro, seja do Corpo de Bombeiros ou outra, esse primeiro momento é fundamental, em alguns casos, para que a criança aumente o risco de conseguir continuar com vida ou de diminuir algum mal maior, como se ela, por exemplo, tivesse engasgado com algum alimento. Então, uma atuação rápida e eficaz ali no início pode aumentar e prolongar essa chance de vida dela. O vereador Lei, autor desse projeto, já passou por uma situação em que precisou utilizar técnicas de primeiros socorros para salvar seu neto que estava engasgado. Ele lembra que manter a calma nessas situações é fundamental. Com o neto meu, na hora do desespero da minha esposa, que o meu neto tinha ingerido um pedaço de plástico, e o desespero dela dentro de casa, quando ela pegou a criança, porque a criança estava ficando toda roxa, o que você faz nessa hora? Eu, como policial militar, lá atrás aprendi, dentro do meu curso da Polícia Militar, os primeiros socorros, eu tirei a criança do colo dela, trouxe para mim, me ajoelhei, coloquei ele de joelho, coloquei ele sentado em cima das minhas pernas, e apenas puxei a parte do estômago dele com a mão. Então, é esse abraço que eu dei nele, que puxei, em seguida ele geriu o plástico para fora. Então, a gente para para pensar, quando é uma criança que está numa situação difícil, que a gente vê uma pessoa desesperada, com a criança na mão, até mesmo correndo para um lado, correndo para o outro, não sabendo o que fazer, é nessas horas que esse profissional que está lá dentro da sala de aula, quando se deparar com uma situação dessa, ele vai saber o que fazer. Um dos ensinamentos do curso de primeiros socorros é a desobstrução de vias aéreas, e o Sargento Adriano vai fazer uma demonstração para a gente de como isso é feito. Então, em diversas ocorrências, acontecem as obstruções por vias aéreas, por corpos estranhos, né? Então, é característico muita tosse, a pessoa apresenta dificuldade respiratória, então, nesse momento, você vai ter que acalmar a pessoa, conversar com ela, ela vai estar em pé, então, ela vai estar fazendo, geralmente, o gesto que é universal do engasgamento, né? Que a pessoa, ela leva as duas mãos ao pescoço, mostrando, assim, que ela está com dificuldade de respirar, está, de certa forma, engasgada, né? Então, você vai falar para ela, ó, eu vou fazer um procedimento aqui, a manobra de Heimlich, não precisa saber o nome, mas precisa saber fazer. Primeiro, você fala para a pessoa que vai fazer, né? Olha, eu vou me posicionar atrás de você, vou fazer uma manobra para que você consiga respirar normalmente, né? Então, você vai estar sempre se posicionando por trás da pessoa, com a mão, uma das mãos você vai fechar aqui, na linha do umbigo, vai fechar bem a mão, a outra mão vai envolver aqui, e vai fazer um movimento por trás da pessoa, como se fosse um movimento da letra J, de baixo para cima, de baixo para cima. Um movimento vigoroso, porque essa pressão que vai fazer aqui, vai ajudar com que tenha a desobstrução do corpo estranho, aqui nas vias aéreas da pessoa, permitindo, então, a melhor respiração dessa pessoa. Vai continuar esses movimentos vigorosos, até a desobstrução total da vítima, né? Sempre verificando aqui, se sair alguma coisa aqui na boca da vítima, né? Ela mesmo vai conseguir estar falando ou respirando melhor. Se o procedimento não der certo, vai continuar fazendo, até o momento que a vítima perca a consciência. A partir desse momento, se não foi possível com a manobra de Hemelich, a vítima pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Nesse momento, então, a gente já começa com as compressões toráxicas e o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar. Banda que reúne alguns dos principais músicos e compositores aqui do município de Itapema, o coletivo Itapera, recebeu homenagem aqui na Câmara de Vereadores. A música tem o poder de levar pensamentos, ideias, causar sensações. Em Itapema, uma banda está fazendo um trabalho diferenciado, trazendo para suas letras questões da pesca, do mar e da natureza, fazendo um resgate da cultura do litoral catarinense. Por toda essa produção e dedicação, a banda Coletivo Itapera foi homenageada na Câmara de Vereadores com a moção de congratulação e reconhecimento pelo vereador Osmarie. O Coletivo Itapera é formado por cinco músicos com estilos bem diferentes que se uniram há um ano para produzir o hino do município a pedido da Câmara de Vereadores. Após esse encontro, Teteu Caetano, Tinho Santos, Sérgio Negrão, Peter Alain e Ariel Gimenez perceberam que essa mistura deu certo. E eles seguiram, fazendo um som diferenciado com foco nas temáticas regionais. Olha, isso aí é uma coisa que aconteceu de uma forma muito inusitada para nós. Nós já nos conhecíamos de outras situações, daqui da cidade, assistindo um ao outro cá, participando de eventos, mas nunca juntamos esses estilos, né? Então, assim, essa mistura só podia render alguma coisa boa, né? Então, mas foi inusitada, a gente não programou isso. Isso aconteceu de uma forma muito natural até, digo assim, e surpreendente, porque daí reunimos e gravamos 17 videoclipes, né? E depois mais seis na live da aniversária da cidade de Itapema. Então, isso é importantíssimo para a gente, levar o nosso trabalho para frente, incentivar a juventude a também gostar de música, de aprender e de pensar. Muito importante também, as mensagens são passadas para que as pessoas parem e pensem naquilo que está sendo falado nas músicas, né? Eu acho que o que nos leva adiante é essa missão, eu considero uma missão. No dia 25 de julho, eles participaram de uma live que comemorou o aniversário da cidade mais antiga da Argentina, Santiago del Esteiro, levando o nome de Itapema a milhares de pessoas que assistiam a live. Como resultado da participação, a banda teve seu nome estampado nas mídias da região e a homenagem na Câmara de Vereadores. Muito feliz aqui, por o reconhecimento da Câmara de Vereadores, diputados seriam na Argentina, participar no live. Imagina, uma sensação muito forte, uma emoção muito forte, onde eu vim do verso do bumbu leguero, onde nasceu a terra, a chacarera, a dança, e misturar com os ritmos nativos daqui, desta zona de pescadores, de músicos com muito sucesso. E, não sei, estou muito emocionado realmente, porque nunca imaginei que o instrumento da Argentina se pudesse misturar com os ritmos brasileiros. E este foi mais um Jornal da Câmara. Continue por dentro das informações do Legislativo por meio da Rede Câmara, nas nossas redes sociais. Jornal da Câmara, nas nossas redes sociais.